Que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos Dez Mandamentos? Para uma boa compreensão dos Dez Mandamentos as seguintes regras devem ser observadas, que a lei é perfeita e obriga a todos a plena conformidade do homem inteiro à retidão dela e à inteira obediência para sempre, de modo que requer a sua perfeição, em todos os deveres e proíbe o mínimo grau de todo o pecado, que a lei é espiritual, e assim se estende tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as outras potências da alma, como as palavras, as obras e ao procedimento, que uma e a mesma coisa, em respeitos diversos, é exigida ou proibida em diversos mandamentos, que onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido, e onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito, assim como onde uma promessa está anexa, a ameaça contrária está inclusa, e onde uma ameaça está anexa a promessa contrária está inclusa, que o que Deus proíbe não se há de fazer em tempo algum, e o que Ele manda é sempre um dever, mas nem todo dever especial é para se cumprir em todos os tempos, que sob um pecado ou um dever, todos os da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e aparências deles e provocações a eles, que aquilo que nos é proibido ou mandado temos a obrigação, segundo lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros segundo o dever das suas posições, que, quanto ao que é mandado a outros, somos obrigados, segundo a nossa posição e vocação, a ajudá-los, e a cuidar e não participar com outros do que lhe é proibido